Não é preciso, deixa estás longe, não vale a pena, como é que se me põe aqui? Não vás ai, tu vais morrer, isso vai começar a tirar a mãe. Caluda, caluda. Ah, está bem, tu é que sabe. Não fui morrendo tudo ai. Assim que entras, entras para o carro. Sim senhor, você é a comanda. Isso vai ser a fechada, por favor. Ai meu Deus.